Vou tentar. Pode fazer. Opa! Não, eu vou puxar um pouco pra fora ainda. Tem que ir lá embaixo. Não sai, tem que pegar uma oferta. Não, mas tenta cortar e botar cola aqui. Mas aí o pino vai estar muito curto. Entendeu? Eu queria... Bom. Então, achei bom cortar com o quê? Com faca? Aham. Quer dizer que eu vou dormir na minha caminha? Não, 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 não. Acho que acabou, mano. Não tô vendo mais cola lá dentro. Secou tudo. Secou? Secou. Secou? Não é nada. Eu puxo. nuestro pincel. Tá doendo. Dormir. Tá doendo dormir? Tá doendo dormir? Por quê? Tá com uma cara de sofrido. Você acredita que eu cochilei aqui e eu tava sonhando? Sonhando já tava lá em Salvador. Nossa, eu tento lembrar. Era alguma coisa ruim, que você tava com a testa franzida. Uma blusa brasileira. Acho esse jeans aqui mais tarde. É esse aí que eu vou fazer. Ainda tem elastano. É do papi. Ele vai ser tipo style. Tipo gangster. Nossa, que bife fedorento. Minha gente. É aquela bisteca. Bisteca de porco? Não. De boi. Então é bife? É aquela com osso. Você prefere que ele use uma calça ou uma bermuda? Não sei. Com colete? Sem colete? Pode ser sem. Não sei. O que você acha? Calça ou bermuda? Acho que é bermuda, né? Fazenda de verão, né? Quase que não deu esse pano aqui. Tinha que dar uma corzinha nele. Tá fedido? Sim. Mas eu já pensei ontem e fiquei pensando um monte assim. É... Tá bom que eu não sei que nome que tava lá pra definir a história. Eu acho que era uma de nós aqui. Uma quê? Uma de nós. Poderia ser. Imagina 19 anos a idade do Victor, quase. Com 19 anos tu beijava 19. E com 27... Quase em 4 em 4 horas. Quase em 4 em 4. Aumentou. Que isso. Vou te falar. Queimado. 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 Mas essa aí também foi brava, né? Você na pior, você na conta. Flamurosa. Flamurosa. Rainha do funk. Poderosa. Olhar de diamante. Nos envolve e nos fascina. A Jesus Salão. Mas será...